O presidente da construtora, Marcelo Debrecht, determinou que ele e o ex-executivo, Eulberto Mascarenhas, deixassem o Brasil imediatamente. A empresa teria financiado as mudanças e ajudado na obtenção dos vistos dos empresários e familiares deles. Depois, uma operação foi feita para que todo o dinheiro espalhado em contas no exterior voltasse para a construtora. Segundo o Migliato, 25 milhões de dólares retornaram para os cofres da empresa. 15 milhões foram deixados numa conta na Suíça para os últimos pagamentos. Fernando Migliato trabalhou com o pagamento de propinas entre 2008 e 2016. Ele estima que de 30 a 40 contas tenham sido abertas lá fora para o desvio do dinheiro. Só ele teria movimentado 2 bilhões de dólares. Bom, em nota, o Debrecht diz que a responsabilidade por avaliar os relatos dos executivos da empresa é da justiça. Eles ainda reiteraram que já reconheceram os erros e que estão colaborando com a justiça. O empresário Ayke Batista vai ter...